O nosso consumidor é aquele cliente que gosta do off-road, que curte um produto diferenciado. É um cara que está na trilha há muito tempo, buscou esse movimento na trilha e hoje ele veio procurar uma marca e um produto no segmento premium da linha off-road. Então, tanto na linha de motocross, quanto na linha de enduro, esse é o nosso cliente. E na linha das motos aventureiras, é um cliente que busca uma performance diferenciada e uma aptidão mais fora de estrada do que as big trails hoje oferecem. Primeiro, uma questão de exclusividade. Então, como a gente não tem um volume grande de vendas, a moto é uma moto exclusiva. A Expedition já é para esse cara que quer fazer uma aventura, off-road, e gosta de levar suas malas, suas bagagens. E ela é preparada mais para você fazer longas aventuras. Então, ele tem uma bolha mais alta, você pode ver o para-brisa é mais elevado. Ele tem um protetor de motor, um peito de aço aqui, protetor de cárter e de tanque, bem mais robusto. Ele tem as malas laterais, então já vem de série com as malas laterais. As suspensões também mudaram, são de 40 barras e 48 milímetros. O curso de 240 milímetros em ambas suspensões, tanto a dianteira quanto a traseira. Então, é uma moto preparada mais para o cara que vai fazer uma longa viagem, uma longa aventura. Em 2015, quando a gente começou com a marca, de lá para cá, mundialmente, ela só evoluiu, só cresceu em termos de volume de vendas. Então, assim, é impressionante como a marca cresceu, como o nome da marca cresceu e como o volume de vendas cresceu. Então, a gente tem trabalhado sempre, desde o início do nosso trabalho com a Husqvarna, a gente vem atendendo a demanda. A ideia é sempre, conforme a demanda vai exigindo, a gente vai trazendo o produto. Essa moto aqui vai custar a partir de R$ 169.900. Olha, depois de oito anos que a gente representa a marca e cinco anos depois da inauguração da primeira Concept Store em São Paulo, que a gente inaugurou em julho de 2018, nós entendemos que seria o momento de ter uma expansão. Então, depois de amadurecer a marca, a marca hoje está bem posicionada no mercado brasileiro, ela está amadurecida no nosso mercado, bem para o consumidor, para o cliente. Então, assim, a gente entendeu que aqui é um lugar que tem muito off-road, é o berço do off-road, aqui essa região principalmente. Então, foi por isso que a gente veio para cá. Os nossos clientes também, nós temos muitos clientes de Minas. Então, isso vai ajudar bastante a questão deles terem uma loja mais próxima da região.